Eeeeeee Prestem atenção neste notificado A previsão do tempo informa O terremoto vai começar Tudo vai tremer Se segure, porque a partir de agora O batidão começa! É o podcast, cara. Podcast 05. Entendeu? Podcast Lite. Escuta um pedacinho só pra você ver. Ah, tá bom. Você daí eu gostei. Podcast Lite. Não sei falar essa língua não, mas gostei desse podcast aí. Mas tem que ter respeito. Esculachou. Vambora. Podcast Lite aprovado pela coroa. Só tem. Então, calma, seus idiotas. Tenha criatividade. Nunca eu tenho. Se prepara e senta com força, hein? Senta com força, hein? Senta no meu. Senta no dele. Senta no meu. Senta no meu. Senta no dele. Senta no meu. 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 Comenta. Senta no meu. Bonsa Aspadinha no chão Aspadinha no chão Asadinha no chão Asadinha no chão O da Vasco O da Vasco A Glock encamuflada com o pentão de robô O da Vasco Pitbull, DJ do qual A Glock encamuflada com o pentão de robô Tch, tcha... Travalaـ Maravilha Filma ela adalah ¿Van !! Tu, 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 tu PRAAAA Tu, tu, tu 트가, Growth Então bota bota que eu vou RPG Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, 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 bandido Ele é bandido, 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 bandido Vai botando a mão no equipe, vai botando a mão no equipe Só fica na posição, só fica na posição Só fica na posição, só fica na posição Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer Isso não vai dar, mas se quiser for Eu vou teca, eu vou ralar, eu vou liga pra você Se tu gana, eu sinto um trutu Vai se ver, eu vou teca, eu vou ralar, eu vou liga pra você Se tu gana, eu sinto um trutu Pepe, para de gato, vai Pepe, para de gato, vai É o que que tá mandando Pepe, peixe, atenção Ai que delícia, ai que delícia Ai que delícia, ai que delícia Pô, que delícia, ai que delícia Pouquinho de brilhante 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 Mais bravo que o Matheus Bala Ainda tá pra nascer, bebeu Matheus Bala é o frente do Youtube, entendeu? É no Mali do Salgueiro Mali do Salgueiro Mali do Salgueiro Pestones de canal Toma que toma 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 La gente Fique de quatro no quadradinho 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 Lico de coa, dica do coa, dica do coa O dode de ciclos, de ciclos, de ciclos, de ciclos Pelo marido salteiro, sou canata, é de sou canata Lico de coa, dica do coa, dica do coa, dica do coa Pelo marido salteiro, tudo, 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 tudo E aqui é a tropa do cheiro, hoje é tudo no canadá Hoje nós, ela empina, ela empina, ela empina a bunda E começa a rebolar, hoje tem baile no canadá Hoje tem baile no canadá Pelo marido salteiro, quer sentar, 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 o DJ do revolu gostoso Os amigos que tinha ó, 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 ó Quer sentar, 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 o DJ do revolu gostoso Os amigos que tinha ó, 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 ó Empenor, 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 empenor em pila, em pila, em pila Ancestros das oz fecha o bambu A Bole Veste o vubu Ancestros das oz fecha o bambu A Bole Veste o vubu Olhe pra trás, olhe pra trás Fica de quadro Bailão do Salgueiro 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 Toma-se, toma sequência de papo na Toma-se, toma sequência de papo na É a tropa do G8, tá? 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 A mulher tá dançando e jogando o rabo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem G8 de infal, os alemão sabem se brotar, passa mal Tá tudo fluindo aqui na Síria, o baileiro tá tão, quero ver falar mal Então do atora, o menor da atividade tá na postura Os amigos tá no pátio, olha a cintura A linha da Síria é a média muito destrutora Pra tá aqui na Síria